Investir em gastos sociais é fundamental para enfrentar as desigualdades. E educação e saúde são pilares para o desenvolvimento de qualquer país. Mais que isso, recursos para educação e saúde são direitos garantidos na Constituição. Só que isso precisa se traduzir em orçamento e investimento público. Por isso é preciso garantir a qualidade e o acesso ao ensino, desde a creche até a universidade. O SUS tem que ser resgatado e valorizado, porque é ele que atende a maior parte da população. Enfrentar as desigualdades é garantir esses direitos para todas e todos. É preciso reduzir as isenções fiscais e aumentar os investimentos em gastos sociais, como educação e saúde. O que o seu candidato ou candidata pensa de verdade sobre isso? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma